Na Bíblia está escrito no Novo Testamento Em Canadá, Galiléia, Jesus foi a um casamento Transformando água em vinho, dando ao povo pra beber Mostrou a sua graça, sua glória e seu poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito e é somente crer Cristo tem poder, Aleluia, tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Na cidade de Naim, havia uma mulher chorando Seu filho ia pro túmulo e o povo carregando Jesus parou o enterro e o povo reprovou Jesus chamou o morto e o morto levantou Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito e é somente crer Cristo tem poder, Aleluia, tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus curou um cego entrando em Jericó Salvou a Samaritana lá no Poço de Jacó No Monte das Oliveiras multidões aconselhou Cinco pães e dois peixinhos, cinco mil alimentou Cristo tem poder, Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito e é somente crer Cristo tem poder, Aleluia, tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia Corou em Samaria, Corou em Samaria e também na Galiléia E em Cafarnaum milagres também fez Corou lá no deserto dez leprosos de uma vez Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito e é somente crer Cristo tem poder, Aleluia, tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer Se não faz na sua vida é porque você não crê Ele salva o pecador da alegria, gozo e paz Cura toda a enfermidade e expulsa Satanás Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito e é somente crer Cristo tem poder, Aleluia, tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder Cristo tem poder, Cristo tem poder Na Bíblia está escrito e é somente crer Cristo tem poder, Aleluia, tem poder Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder E percorria Jesus todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino E curando toda sorte de doenças e enfermidades Mateus capítulo 9 versículo 35 E isso é possível Ensinando as cidades e O guardaria Tem poder